O núcleo da família Pastri, que se instalou em Andradas, é proveniente de Cimeta, um pequeno lugarejo de Codonier, na província de Treviso, região do Veneto, na Itália. Era uma família de camponeses que migrou em busca de melhores condições de vida, atraída pelas possibilidades de trabalho na cafeicultura. Chegou ao Brasil em 5 de junho de 1905, no navio de Gênova. Como destino, a Fazenda da Prata de Ernesto Oliveira, em São João da Boa Vista. Henrico Antônio Pastri, nascido em 6 de novembro de 1982, em Treviso, ganhou no Brasil o nome de Henrique, pelo qual se tornou conhecido. Inicialmente, trabalhou em cafezais em São João da Boa Vista. Em seguida, veio para Andradas e trabalhou como meeiro de amigos italianos, como Antônio Trevisan. Depois, adquiriu suas terras e casou-se com Marina Tonon e teve seis filhos, Palmiro, Antônio, Tereza, Raul, Alberto e Domingos. Os anos se passaram e Henrique ficou viúvo e casou em São João da Boa Vista com Lídia Furlaneto. E desta união, nasceu Henrique Pastri Filho. Nas terras do homenageado Henrique Pastri, cultivava-se o plantio de café e surgiram os primeiros parreirais. E com eles, fabricou-se o vinho, próprio que ajudou a construir a memória do município como terra do vinho. Os dois filhos falam com orgulho do pai, que com humildade construiu sua vida com muito trabalho e dedicação. O senhor Raul, filho do seu primeiro casamento, que tem 88 anos, aprendeu o ofício com o pai, tanto na lavoura como na fabricação do vinho. A antiga adega ainda é preservada pela família. Eu trabalhei bastante tempo com o café, toda a vida, né? Vieram para cá e começaram também, um adeguinho aqui, um adeguinho ali. Ainda tinha um pé da terra aqui, outro ali embaixo, então cada um tinha um adeguinho. Então, cada um fazia um pouquinho de vinho. E assim foi indo. Todos os anos, o Tírculo Italiano homenageia uma família que contribuiu com a cidade. E Pastri fez história no município. Esse ano é Pastri que nós escolhemos, devido à tradição da família, né? O tanto de anos que faz que eles estão na cidade, né? Que ajudaram a prosperar a nossa cidade, são um dos fundadores da cidade. E devido também ao trabalho que eles têm na agricultura, tiveram muita influência na agricultura, na fábrica de vinho, né? O senhor Henrique Pastri foi um produtor de vinho. Na época, eles eram, assim, produtores fortes, naquela época, entendeu? Hoje, nem tanto, né? Devido à modernização, devido à industrialização, mudou. Mas na parte, quando era em estilo artesanal, eles eram famosos. Henrique Pastri recebeu o nome do pai. É filho do segundo casamento. Ele disse que ficou muito feliz com a homenagem do Tírculo. É uma honra pra gente, né? É uma honra porque eu acho que a família italiana aqui em Andrade foi responsável pelo progresso da cidade, né? Então, eu acho que é justo, se não homenageia, seja nossa família como se fosse outra, seria justo também da mesma forma. O início aqui foi difícil, né? Hoje já também mais fácil, mas no começo foi difícil, mas os italianos trabalharam muito, mas muito mesmo. Henrique, apesar de ser camponês, tinha boa instrução para padrões da época. Foi alfabetizador de várias crianças de famílias cafeíras de Andradas. Tocava baixo de sopro na banda italiana, conforme retrata o livro Caminhando de Samambá e Andradas, de Nilza Pontes Marques. Mas é claro que eu estou contente. E é um prazer contente de ver os outros também, sendo homenageado, né? Porque são todas famílias boas, todas famílias trabalhadeiras, honestas, né? A família inteira fica muito feliz. Eles ficam elogiados em ter em ver isso, assim, uma homenagem que nunca aconteceu na nossa cidade, né? É através do Tírculo que nós estamos tentando resgatar esse tipo de memória para o nosso povo de Andradas. A família inteira fica muito feliz.